Todos nós, os vereadores, sabemos que no nosso legislativo o voto é aberto. E para aí, todos, já foi citada aqui a chapa 1, a chapa 2, com o nome dos respectivos cargos. Então todos os vereadores entenderam, né? Eu vou chamar por ordem alfabética. Relação dos vereadores para a votação para a eleição da mesa diretora BN 2019-2020. Só para, questão de auto, senhor presidente, só para esclarecer, chapa 1, cabeçada pelo vereador João Alex, chapa 2, pela vereadora Cida, é isso? Isso. Obrigado. Então, em ordem alfabética, eu vou convidar o vereador Adailton Alves de Lima a declarar o seu voto. Boa noite a todos e a todas, prazer. O meu voto, eu voto na chapa 2, composta pela presidente Maria Aparecida Dantas de Almilha e os demais que foram unidos na composição da chapa e da mesa. Isso é o meu voto. Eu agora convido o vereador Arildo Batista Ferreira a declarar o seu voto. Boa noite a todos e a todos presentes. Eu declaro o meu voto para a chapa 1, composta por o vereador João Alex e os demais. Boa noite a todos e a todos presentes. Voto na chapa 1, encabeçada por João Alex Rodrigues da Costa e os demais colegas vereadores. Convido a vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida a declarar o seu voto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Voto na chapa 2, decida. No momento foram colhidos 4 votos, 2 para cada chapa. Agora eu convido o vereador Otoniel de Souza Brito a declarar o seu voto. Boa noite a todos. Meu voto é na chapa 2, encabeçada pelo vereador João Alex, Otoniel de Souza Brito. Boa noite a todos. O meu voto é na chapa. do vereador João Alé eu gostaria de pedir silêncio 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 peraí, só um minutinho o presidente da Câmara está condenando os trabalhos só um minutinho, peço que todos possam se conter como foi que eu disse? eu não voto na chapa 2 o meu voto é na chapa 1 encabeçado pelo vereador João Alé Antônio Sousa Brito Vicente Ismael e o Lácio Vaz de Sousa vai continuar, depois vai ficar a questão vai ficar a questão jurídica aí está votado vou continuar a eleição e agora? não continuamos lá não deixa eu falar meu voto é na chapa 1 do vereador João Alé eu acho eu peço aos senhores vereadores que isso continue eu vou coordenar os trabalhos eu vou coordenar os trabalhos questão de ordem questão de ordem questão de ordem eu acho eu acho que uma das coisas uma das coisas que a gente tem que ter civilidade né eu acho que a coisa melhor que tem do mundo é a gente não querer impor nada dentro de uma democracia senão vira ditadura o voto é aberto exatamente por isso né então esse tipo de agitação ela não soma nada inclusive e faz parte também inclusive isso aqui eu acho só que primeiro que ele nem é vereador eu gostaria eu gostaria que o senhor como presidente tirasse o esposo da candidata e de trás que nem vereador é tá agindo tá coagindo tá coagindo esse senhor aí nem vereador é eu acho que a postura de vossa excelência como presidente da casa é retirar o esposo da vereadora ou então tira ela então não é lá dos partidários eles são da mesma diretora da câmara eu vou eu vou me reunir eu vou pedir licença eu vou pedir licença eu suspendi cinco minutos da sessão eu irei conversar com assessoria jurídica o voto foi dado bem claramente presidente de qualquer maneira tá gravado presidente presidente é o presidente a sessão tá suspensa por dez minutos a voz é minha meu amigo o voto é meu o voto é meu meu amigo eu não concluí o voto eu não concluí o voto eu disse que não votava nessa sala do início os trabalhos da mesa novamente todos nós somos conhecedores de que houve um erro e a gente reunimos com a assessoria jurídica da casa e tivemos que tomar uma decisão ligamos para vários advogados e chegamos a uma decisão que não é fácil eu peço que aqui as pessoas levam pelo lado partidários e que se contenham para não atrapalhar os trabalhos porque senão serei obrigada a usar a força da polícia militar que está aqui conosco para não atrapalhar e eu preciso da compreensão de todos vocês e vou autorizar a secretária a ler o parecer da assessoria jurídica da casa e eu vou seguir a assessoria jurídica da casa então passo os trabalhos para a secretária Ana Genilda a ler o parecer jurídico do nosso assessor Jacques Ramos parecer jurídico senhor presidente venho por meu deste apresentar parecer jurídico com relação ao voto do vereador Ottonio de Sousa Brito na sessão de hoje 7 de 6 de 2018 na Câmara Municipal de Cajazeirinha PB ressalto que o vereador no momento que foi chamado para expressar seu voto para eleição da mesa BIM 2019 2020 expressou verbalmente que votava na chapa 2 entretanto em seguida se retratou e declarou o voto a chapa 1 encabeçada por João Alex na qual ele próprio está concorrendo a uma das vagas da mesa diretora registro que após o voto ocorreu intensa desordem tendo a sessão sido suspensa por horas para que a Câmara pudesse tomar uma decisão estando a MT estado a MT o parecer esse assessor jurídico entende que o voto deve ser computado para a chapa 1 pois o vereador se retratou no momento de sua votação informando que seu voto era para João Alex Rodrigues de Acosta além do mais nenhum outro vereador votou após o vereador Toniel o que demonstra que ele mesmo poderia ainda mudar seu voto outro sim informo que no meu entendimento que como a votação é nominal e aberta poderia qualquer vereador mudar seu voto até antes da proclamação do resultado da votação pela mesa diretora assim sendo do meu parecer no sentido que o voto do vereador Toniel seja computado para a chapa 1 encabeçada pelo vereador João Alex Rodrigues de Acosta respeito-se assim a vontade do vereador Cajazeirinha 7 de junho 2018 Jackson Ramos Vanderlei assessor jurídico questão de ordem senhor presidente eu poderia vou conceder a questão de ordem não eu só gostaria que ficasse o vereador não concedia a questão de ordem sim olha aí de acordo com o parecer técnico jurídico da casa eu vou computar o voto para a chapa 1 o quinto voto ficaria 3 a 2 3 para a chapa 1 2 para a chapa 2 em seguida dando sequência eu vou convidar o vereador Vicente Ismael da Silva Filha a declarar o seu voto boa noite a todos e a todas eu declaro o meu voto a chapa 1 encabeçada pelo presidente João Alex o seu vice Otomiel de Souza e a minha pessoa Vicente Ismael e o segundo secretário o Aisson José o vice-vereador o vice-vereador o Toniel o primeiro secretário o vereador Buriti o segundo secretário o Aisson José de Souza vou pedir novamente vocês estão dando novamente a mesma situação senão seria pedido ao pessoal para que se retire eu vou continuar porque senão vocês estão continuando a trabalhar o serviço da mesa o trabalho da mesa em seguida eu vou convidar o vereador Zildo Vicente a declarar o seu voto boa noite a todos e a todas eu voto na chapa 2 encabeçada por Sida presidente Jackson Viz Zildo o primeiro secretário e Adair Hilton o segundo secretário Maria Aparecida presidente obrigado senhor presidente declaro para o conhecimento de todos que a chapa 1 obtém já 5 votos e a chapa 2 obtém 4 votos 3 votos desculpa então eu irei eu irei agora por último votarei eu o vereador Jackson Félix Almeida dos Santos e o meu voto é para a chapa 2 vereadora Maria Aparecida Dantas de Almeida presidente Jackson Félix Almeida dos Santos vice-presidente Zildo Vicente Leite primeiro secretário e Adair Hilton Alves de Lima segundo secretário eu os declaro e proclamo que a chapa 1 obteve 5 votos e a chapa 2 obteve 4 votos declaro eleito a chapa 1 cabeçada pelo vereador João Alex presidente Ottonio de Souza vice-presidente e o vereador Vicente Ismael primeiro secretário vereador Walsh José de Souza segundo secretário eu volto a dizer novamente eu volto a dizer novamente que vamos evitar principalmente os vereadores você está lá relação de escrito dos vereadores para fazer uso da palavra na 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo neste dia 7 de julho de 2018 de junho de 2018 eu vou pedir que os vereadores sejam breves porque diante dos fatos acontecidos já se torna cansativo até para nós os vereadores e para a população eu estou pedindo a compreensão e o cada vereador vereador Zildo Vicente Leite a palavra está facultada a palavra está